A visita do Papa Francisco às crianças com deficiências da Escola Irmãs Alma é encarada como uma graça que, de acordo com a instituição, as palavras não conseguem descrever. Conforme o anúncio do programa da visita apostólica do Papa Francisco a Timor-Leste, uma das três instituições que o Papa irá visitar é a Congregação Orfanato Irmãs Alma. O Orfanato Irmãs Alma é uma das organizações escolares sem fins lucrativos em Dili para pessoas com deficiências que conta atualmente com 60 crianças. Estas são portadores de deficiências auditivas, visuais, verbais, autistas, com perturbações mentais e com limitações motoras. Segundo a irmã Marta dos Santos, a visita do Papa ao Orfanato Irmãs Alma é um privilégio para a sua instituição que, segundo ela, será uma experiência que não se pode descrever com palavras, apenas sentir. Vir visitar-nos é uma grande graça para nós, especialmente para as crianças com necessidades especiais. De acordo com um estudo do Centro Internacional do Desenvolvimento Infantil da UNICEF sobre a promoção dos direitos das crianças com deficiências, descobriu-se que crianças com deficiências enfrentam constantemente barreiras que limitam altamente o gozo dos seus direitos humanos básicos e de inclusão na sociedade. A Escola do Orfanato Irmãs Alma, fundada em 2004, é uma das escolas gratuitas de Dili, com lances e almoços diários gratuitos para os alunos. Suanico Vicente, Domingos Trindadi, RTTL.